Desde que Deus me deu, mãe eu te amo demais Você me viu nascer, crescer, me andar E a cada passo do meu cuidava de mim Nesse é mal tudo que eu sei muito Mas agora é hora de dizer o que eu perdi Minha mãe, o que passou por mim, ninguém vai passar Minha mãe, eu sei o que sou, eu por mim sem reclamar Você daria a vida do mim, sem se arrepender Esse é o bom de amar que Deus te deu Minha mãe, valeu, peço carinho e afetão Minha mãe, valeu, do cinto do meu coração Pra você, o seu maior presente fui eu